Fala galera aqui, curto os vídeos e luz minha terra Pessoal, vou mostrar pra vocês como é que está o cavalo mago Nesse exato momento, com todas essas chuvas que tem acontecido Aqui na nossa região, vou mostrar pra vocês mais uma vez o cavalo mago Muito conhecido aí no canal, já mostrei diversos conteúdos com o cavalo mago Mas ele agora pessoal, está cheio, vou mostrar pra vocês Ali é uma parte do rio, na parte de baixo, ali ó Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como é que está o cavalo mago, beleza? Mas já peço pra você que caiu nesse vídeo, que se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações, deixa teu joinha, beleza? Deixa teu comentário e vamos curtir essa aventura aqui pessoal Essa natureza fantástica, valeu? Vou virar a câmera pra vocês verem, ó Cavalo mago lá na frente, ó Vou virar a câmera, vou dar um zoom e vou me aproximar até lá, beleza? Então vamos embora, vamos comigo Olha galera, como é que está o cavalo mago? Olha, eu vou dar um zoom, ainda estou um pouquinho aqui distante Mas vou dar um zoom aqui pra vocês verem como é que está, ó Olha que maravilha, olha que espetáculo Isso aí pessoal, lindo demais, né? Olha, que coisa maravilhosa pessoal Completamente coberto a pedra cavalo mago Vou me aproximar lá pra vocês verem como é que está lindo pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha que coisa maravilhosa Que coisa linda Pessoal quero explicar para vocês também Que o Antônio não está comigo Hoje Porque pessoal Como está chovendo muito aqui na região Então na região onde o Antônio mora Fica complicado de passar Fica intransitável Então Antônio fica lá na região dele O que ele consegue lá Registrar ele manda para mim Eu vou postando no canal E eu também aqui por aqui Também esses dias eu tive muito bem de saúde E aí a gente não saiu muito também Mas estamos aí na luta Trazendo os conteúdos para vocês Do jeito que a gente consegue Do jeito que dá para fazer Porque está chovendo muito Mas eu vou mostrar aqui para vocês Essa área é uma área que o Antônio É apaixonado por essa área aqui É o Salamão A Pedra Cavalo Mago Aí Antônio Quando tu ver esse vídeo Eu sei que tu vai ficar louco Porque eu sei que você é apaixonado por essa área aqui Lindo demais Olha galera como é que está A Pedra Cavalo Mago Olha que show Olha Olha que espetáculo pessoal Mas vamos chegar mais ali Para vocês verem de pertinho Estou chegando próximo aqui pessoal É lindo demais viu Olha onde a água está chegando Olha Olha pessoal Onde a água está chegando Será que está forte? Ali a Pedra Cavalo Mago pessoal Completamente submersa Olha Olha a força da água Olha que show Olha que show Então aí pessoal Se inscreve aí no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Fortalece aqui o meu trabalho Beleza? Luz Minha Terra Mostrando como é que está A Pedra Cavalo Mago Agora pessoal Atualizando para vocês A força da água É um absurdo pessoal Chega a dar medo É isso aí galera Valeu Pedra Cavalo Mago Pedra Cavalo Mago aí para vocês Do Rio Salamão Como é que está? Olha Antônio Show de bola Valeu galera Deixa o like Deixa o seu comentário Valeu Tamo junto Que saiba E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.